E ninguém, absolutamente ninguém, para o Vozão na Copa Sul-Americana. Eu bem que falei há uns vídeos aí atrás, já que para o Fortaleza seria muito melhor ter sido eliminado ali, né, na primeira fase aí da Libertadores e ir para a Copa Sul-Americana, como foi o caso do Colo-Colo, porque na Copa Sul-Americana a tendência seria o Fortaleza possivelmente chegar muito mais perto da final do que numa Copa Libertadores da América, né. Fortaleza hoje que tem que ganhar de todo jeito ou pelo menos arrumar um empate contra o Estudiantes de La Plata para quem sabe se classificar para as quartas de final da Libertadores. Mas o assunto aqui não é Fortaleza, o assunto aqui é o Vozão Ceará Esporting Clube que está fazendo uma campanha espetacular, magnífica na Sul-Americana, tá. Ceará que acabou de igualar os feitos de Bahia Esporte que também conseguiram chegar às quartas de final deste mesmo torneio. Porém, eu acho muito difícil o Esporte e o Bahia ter feito uma campanha como fez o Ceará, né. Aqui foi o seguinte, lendo aqui uma reportagem do Globoesporto.com a reportagem tem um título, subtítulo, dizendo baita campanha, né. E depois diz assim Galera, o Ceará fez 21 gols na Copa Sul-Americana e tomou apenas 2 gols. Isso é surreal, cara. E depois a matéria continua. Os números reforçam a grandiosidade do que vem sendo feito na campanha na Sul-Americana. A história ganhou um novo capítulo diante de mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão e deixa boas expectativas para o futuro. Pessoal, na minha opinião, tá. Eu sei que possivelmente o Ceará ainda vai pegar muito time pedreira porque vamos agora para as quartas de final, né. Depois tem a semifinal e a final. Mas eu vejo o time do Ceará com totais condições de chegar ao título da Copa Sul-Americana. Por que não, né. Por que não. Olha a campanha do Ceará. Uma campanha espetacular. Oito jogos, oito vitórias, 21 gols marcados e apenas dois sofridos. Eu sei que a partir de agora das quartas de final, zera tudo, né. Cada vez que o Ceará passar das quartas para a semifinal, vai zerando. Porque se o Ceará for eliminado, nada adiantou ter feito essa belíssima campanha, não é. O Ceará realmente tem que correr em busca do título deste torneio que seria o primeiro título internacional de uma equipe do Nordeste e a Sul-Americana, por mais que seja um torneio, digamos, inferior a Libertadores da América, é um pontapé inicial muito grande para o seu primeiro título internacional. Queria eu, torcedor do esporte, ter um título da Sul-Americana. Queria um torcedor do Bahia. Queria você, torcedor do Fortaleza, que está aqui secando o Ceará nesse vídeo. Claro que sim. Por que não, né. Primeiro a gente ganha uma Sul-Americana e depois a gente sonha, quem sabe, com uma Libertadores da América. Tudo aos poucos, galera. Primeiro o Ceará vai e ganha campeonatos estaduais. Depois ganha a Copa do Nordeste. O Ceará já tem duas, né. Depois aí, ó, quem sabe, ganha uma Sul-Americana. Caso não tenha ganho ainda uma Copa do Brasil ou não tenha sido campeão brasileiro da primeira divisão. Talvez seja campeão brasileiro da segunda divisão, por exemplo, né. Não tenho aqui a lembrança se o Ceará já foi. Mas um título de segunda divisão, lá atrás, como foi o esporte em 1990, também é válido. Era ali o começo de muita coisa que vinha a acontecer, né. Veja o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, se não me engano, foi campeão da segunda divisão. Em 1995, depois, em 2001, foi campeão da primeira divisão. E agora, recentemente, ganhou dois títulos da Sul-Americana nos últimos cinco anos, né. Dois títulos da Sul-Americana e foi campeão da Copa do Brasil. E este ano, com o Filipão, tá, ó, cavalgando. Assim, tá tendo uma campanha excelente na primeira divisão. Montou, pegou um cavalo selado e, ó, vai, vai, vai. Tá fazendo uma campanha muito boa. Vamos ver até onde vai esse Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari, né. Mas, enfim. Parabéns à galera do Vozão. Parabéns, Ceará Esporte em Clube. Campanha inretocável. Agora, tem que fazer o seguinte. Não se desliga do Campeonato Brasileiro, como fez aí o teu rival, tá. O rival Fortaleza, desde que começou o Campeonato Brasileiro, tá na lanterna. O máximo que conseguiu foi pular ali pra 19ª colocação. Mas, rapidamente, voltou pro último lugar, porque o Juventude empatou, ganhou o jogo lá e passou novamente o Fortaleza. Portanto, não se desliga do Campeonato Brasileiro nesse momento, no momento da gravação deste vídeo. O Ceará não está na zona de rebaixamento. Faz o feijão com arroz, ganha os jogos em casa, tenta buscar empate fora. No Campeonato Brasileiro, infelizmente, vocês não vão a lugar nenhum. Essa é uma realidade. Mas, tenta ficar ali, se não for possível, ficar na primeira parte da tabela, na segunda parte. Mas, sem aquele risco de rebaixamento, lá em 12º, 12º, 13º, 13º. Mas, sem o risco do rebaixamento, mantenha aí a primeira divisão. Pra que, no próximo ano, quem sabe, o Ceará faça uma campanha melhor na primeira divisão. Mas, vai com tudo pra cima da Sul-Americana, Volzão. Vai com tudo, porque vocês estão motivados. E vocês têm muitas, mas muitas condições de ganharem este título. Eu vou estar na torcida por vocês, tá. Agora, vem aí muito torcedor do Fortaleza. Ei, eu sabia. Eu sabia que tu era Ceará. Eu sabia. Não, galera. É a realidade. Independente do Ceará estar jogando um campeonato um pouco inferior a Libertadores. A campanha do Ceará, a campanha internacional do Ceará, dá de 10 na campanha do Fortaleza. Nem tem comparação. Nem tem comparação. E outra. Não adianta dizer que o Fortaleza só pegou time grande, não. O único time, assim, forte mesmo, que o Fortaleza pegou na primeira fase, foi o River Plate. Gente, o Colo Colo era um time ganhável. E aquele outro time lá, o Alianza Lima, também era um time muito ganhável. Entendeu? River Plate e esse que foi eliminado, tá. Foi eliminado da Libertadores da América ontem, tá bem. Portanto, isso não quer dizer absolutamente nada. A campanha do Ceará, ó. É muito melhor do que a campanha internacional do Fortaleza. E aqui pra nós. No campeonato brasileiro também, tá. Vamos dar a César, porque é de César, galera. E outra. Não adianta o torcedor do Fortaleza chegar aqui, ah, mas eu ganhei a Copa do Nordeste. Irmão, vocês ganharam a Copa do Nordeste hoje. E empataram com o Fortaleza em títulos. Empataram com o Ceará em títulos. Porque o Ceará já tinha também duas Copas do Nordeste. Mas isso é papo pra outro vídeo. Vocês ficam aí brigando, vocês do Ceará. Eu vou torcer pro Vozão ser campeão da Sula. Valeu? Não esquece de deixar like nesse vídeo. E de se inscrever no canal. E se puder, seja membro aqui do Nerd Rubro Negro. Se você não puder ser membro em apoiar o canal aqui todo mês com uma quantia de R$2,99 o preço de um cafezinho. Aqui embaixo tem um botão em forma de coração. É o botão valeu. Clica aí e faz uma doação simbólica hoje. Faz uma doação daqui ao mês. Quando você quiser ir pro canal, você vai ajudar e muito no crescimento desse projeto. Nos vemos na próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau.